E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o Play 2. Desta vez é o Bomba Patch 2015 Premium Edition, com o campeonato brasileiro deste ano atualizado até o dia 12 de julho, ou seja, com as principais transferências aí do mercado. Ah, já sei que vão me perguntar, Ronaldinho tá no Fluminense? Sim, está no Fluminense, beleza? Quem me passou esses links aí foi um inscrito do canal chamado Danilo Lima e desde já fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado mesmo. Vocês sabem muito bem aonde encontrar esse game pra download que é lá no blog do canal, então vamos lá partir o gameplay. Começando aí pelas seleções, mas até aí nada de anormal, né? Elas também estão atualizadas e licenciadas, pelo menos aquelas que participaram da Copa do Mundo. Agora temos aí também o campeonato inglês. O Brasileirão da Série A 2015, também bastante atualizados, uniformes licenciados, enfim. A Bundesliga, que é o campeonato alemão. A Série A italiana também presente aqui no patch. E essa Liga 1 aí trata-se do campeonato francês. Agora também temos aí a Liga Espanhola. E essa aba aí, chamada Copa do Brasil, traz um punhado de clubes aí do país, de várias divisões, enfim. E por fim, dois clubes da Argentina, o Boca Juniors e o River Plate. Bom, então vamos lá. Desta vez aqui, é evidentemente que eu vou jogar com o Fluminense. Para vocês verem aí que o Ronaldinho já está no elenco. E fazer um amistoso contra o time do Danilo, que é o São Paulo. Olha os uniformes aí, aparentemente ok. E o padrão segue o mesmo, 5 minutos. Deixa eu ver os estádios. São 35 opções entre estádios brasileiros, sul-americanos e também europeus. Mas desta vez, deixa eu ver aqui, bora lá jogar no Pacaembu. Olha aí as escalações e o Ronaldinho já está com a camisa 10 do Fluminense. Se bem que tem um bug ali na numeração do elenco do Fluminense. Mas beleza. Vou deixar rolando aí a entrada das equipes, que é para vocês verem os uniformes e também as faces dos jogadores. Eu achei bem legal. Mas é claro, fica aí a critério de vocês, torcedores, que são bem mais exigentes do que eu, né? Bora lá. Para você ligado na Globo, nós estamos aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Se o jogo é sempre mais importante, o Caio está com a gente para analisar o jogo. E eu tenho uma curiosidade de você, como um ex-jogador de futebol, pode tirar essa dúvida. O pessoal fica pensando só naquele jogo mais importante ou o papo de o próximo é o mais importante é verdadeiro? É verdadeiro. Quando você entra em campo, quando a bola começa a rolar, você esquece um pouquinho o que está acontecendo e se concentra no resultado, se concentra no adversário que você tem pela frente. Fred! Fred! Bom galera, esses lags aí no vídeo, algumas travadinhas também, isso aí não é do patch, tá? É porque eu estou jogando pelo emulador e o meu PC não aguenta. Mas o patch é 100%, joga na velocidade total, você jogando aí pelo emulador ou mesmo pelo Play 2 não vai ter problema não. Ah, é claro, né? Quem quiser jogar pelo emulador, é sempre bom lembrar. Aí na descrição do vídeo tem um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o PC SX2, que é o emulador de Play 2 para PC. Expliquei o máximo possível. Se você não conseguir entender do jeito que eu expliquei, meu filho, não tem o que fazer mais, hein? Expliquei tudo ao máximo possível para que todo mundo consiga entender. É claro que você precisa aí de um bom processador, especialmente um dual core e uma placa de vídeo razoável. Se não, infelizmente não tem milagre, não tem o que fazer. Mas voltando lá ao patch, essas lentidões aí, esses lags, é da gravação mesmo, tá? O patch está ok, está funcionando de boa e rodando legal no Play 2 tranquilamente, beleza? Já em relação à trilha sonora do jogo, ela é bem diversificada. Você encontra aí músicas de rock, músicas de pop, tem o pop rock internacional, algumas músicas eletrônicas também, algumas músicas nacionais, enfim. É bem eclético aí para tentar atender o maior número possível de pessoas. Eu acho que eu nunca me importei tanto com trilha sonora, mas eu sei que tem muita gente aí que pega no pé, que gosta de apenas colocar as músicas favoritas, enfim. Com sinceridade, quem não for muito chato aí, não vai ter problema com isso não. Um detalhe bem importante do patch, que também é bem legal, é que após os gols, toca aquela musiquinha da Globo, né? Que nada mais é que é o hino do clube, de uma forma diferenciada, específica para o futebol da Globo. Eu achei bem legal, eu acho que são poucos patch também que oferecem essa possibilidade. E esse aqui é um deles, bem interessante. Ah, em falar em outros patch, vale sempre ressaltar, lá no blog do canal, que vocês encontram o link aí na descrição do vídeo, lá tem mais de 150 patch. Tem Brasileirão atualizado, patch da Copa do Mundo 2010, 2014, tem até um patch antigo lá, da Copa de 94 para o Play 1. Aliás, o que tem de relíquia para o Playstation 1 é impressionante. Além desse patch aí da Copa de 94, tem um com o campeonato italiano de 86, 87. Ou seja, dá para você jogar aí com o Maradona no Napoli, é impressionante, bem legal. Outro patch aí também bem antigo para o Play 1, é o Paulistão de 1993. Eu tenho certeza aí que boa parte de vocês que estão assistindo nem tinham nascido em 93, hein. Tem muita gente aí que é da geração 2000 que está jogando agora, nem sabe quem era a escalação do Corinthians de 93. Mas enfim, é mais uma relíquia aí que está disponível lá no blog do canal, e aqui a gameplay você confere lá no canal Old School, que ele é destinado apenas aos vídeos antigos do meu canal que foi deletado. Bom, quem não conhece essa história aí, acessa o primeiro vídeo deste canal que eu explico tudo direitinho o que aconteceu com o canal antigo. Mas enfim, no canal Old School vocês encontram várias gameplays também, e os games para download é claro que todos lá no blog do canal, beleza? Esse não foi deletado, está tudo ok, tudo certinho. Tenta achar o caminho para chegar, troca o bola. Bateu para o gol! Invadiu a área! Bateu firme, bola para o fundo do gol! Bateu firme, bola para o fundo do gol! Bom rapaziada, deu para fazer aqui alguns gols, mostrar um pouquinho do patch para vocês. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da gameplay e quem sabe aí eu ganho like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.